Hallo Liberloiter! Hallo! Denis Gerson Simões Daisy Leitzke e o nosso pequeno Thomas. Estamos aqui no centro de Munique, capital da Baviera, por nosso momento do YouTube da Rádio Imperial FM. Querendo mostrar o centrinho da cidade de Munique que foi fundado em 1158 por quem? 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 Heinrich der Löwe Ah, essas nobrezas, né? Bom, e aqui é o ponto onde todo turista tem que bater ponto! Atenção! Eu gastei um dinheirão para encomendar esses sinos, mas funcionou perfeitamente, né Lizy? Jura, né? Fala a verdade! E para quem vem aqui neste ponto que é o Marienplatz, o local da Maria, Praça da Maria... Há várias opções de entretenimento para poder ver e curtir, né Lizy? Ah, com certeza! Tem de café a restaurante, tem de ponto turístico e muita história! Bom, quem está vendo lá atrás pode enxergar a Prefeitura Nova de Munique. Do outro lado temos a Prefeitura Velha, que hoje é o Museu do Brinquedo. Também, de outro lado, temos cafés, inclusive, onde supostamente surgiu a tradição de comer cinco isa branca de manhã, né Thomas? Verdade! É aqui em frente, né? É, e tem que comer antes das 11h. Acho que antes das 11h, né? Dizem que se for depois, ó, não dá mais! Não dá, não dá! Aí tem o ponto de atrações turísticas, pra atender, e tem lojinha de souvenir! Se não tiver, não tem graça! Ah, mas agora a gente tem que contar um pouquinho da história no lugar também! Claro! Ah, o Centro da Maria no Platista, quem Lizy? No Centro da Maria no Platista, tá a Maria? Tá a Maria! O Obelisco, aqui do lado, ó! Ah, o Obelisco! Que história é essa de Obelisco? Então, o Obelisco foi construído em 1638 em agradecimento ao fato da cidade de Munique ter sido poupada na Guerra dos Trinta Anos! Que chique isso! E a Maria, então, foi posta ali de forma ornamental, né? Mas na base da Maria, ela tá protegida, né? A base da Maria tá protegida? Sim, tem! Tem, inclusive, um anjinho ali com a minha mãe na frente e tal, né? Oi? Uma cobrinha! Ah! Ô, Denis! Nossa! Se fosse eu falando da sogra, mas ele falando da mãe, né? Olha só! Né? Mas é, tem as quatro figuras de proteção ainda que protegem contra quatro doenças, né? Porque a Idade Média, a gente tá falando da Guerra dos Trinta Anos que foi depois da Idade Média, mas durante esse período teve bastante doenças que também dizimaram a população, né? Inclusive, o Sheffield tem alguma coisa a ver com as doenças também, né? Denis, explica melhor! É! Vocês vão lembrar que na Idade Média tinha a famosa Peste Negra, né? A Peste Negra não era em função de nenhum racismo, era em função de uma doença em que geravam ciscar as bolas negras e quem tinha aí depois, ó, morria! E quando isso aconteceu, o que que aconteceu? As pessoas se esconderam, ficaram omitidas dentro de casa, né? Até que um dia, para retomar... Oi? Parecido com os tempos de hoje, né? Parecido com os tempos de hoje! E aí então, para retomar a energia e sair de casa, a Associação dos Fazedores de Barril vai dar as caras na rua! Mas esse papo fica para o próximo vídeo, né, Denis? A gente conta em outro momento, porque o que eu ainda quero contar para vocês é um pouco da história da Noias Rathaus, que é a prefeitura nova, né? A prefeitura velha tá ali e tem mais de 400 anos e essa prefeitura nova, que parece mais velha, ela é em estilo neogótico, é assim que chama, né? Estilo neogótico, foi construída no final do século XVIII, início do século XIX, e para isso, várias casas de alto estirpe tiveram que ser degoladas, digamos assim, né? As pessoas são delicadas... Tombadas, mas tombada mesmo, né? Tombada mesmo, é! Para dar lugar a essa construção gigante, ela tem mais de 9 mil metros quadrados, né? E tem um restaurante muito bom ali embaixo, no Kela, no Porão! Então, quem quiser conhecer isso ao vivo, venha a Munich, capital da Baviera, no sul da Alemanha! E não esqueça de dar uma olhada no carrilhão também! E esse carrilhão nós vemos na próxima sexta-feira, ok? Nos aguarde! Tchau, tchau! Tchau, tchau!